Bom, moleques e bonecas, verás, a Rezende veio aqui trazer pra vocês mais um vídeo E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pra galera Mais um vídeo aqui Bom, pessoal, o vlog de hoje é uma trollada Faz tempo que eu não trolo o João Vitor Então chegou a hora de trollar João Vitor Aê, sim, legal, oh, yes Bom, pessoal, eu tô aqui pra mostrar pra vocês uma coleção Meu pai organizou tudo ontem e tal E eu tô mostrando aqui pra vocês, olha só Eu tenho uma coleção muito da hora, velho, olha isso, velho Olha aqui, Asterix e Obelix Nossa, muito tim-tim A Branca de Nave e Sete Anões, olha o tanto de bonequinha que eu tenho, velho Olha, na verdade, é meu pai A coleção do meu pai, do meu irmão e minha, né Muito massa Os aviões são do meu pai, ele adora aviões e tal E aqui os carrinhos que eu tinha quando eu era menor Né, muito massa E olha isso, do Simpsons, velho Muito fera, muito fera Bob Esponja, por isso que eu sou viciado em desenho Ou Star Wars Star Wars, tá, né, o Chaves Muito louco Bom, galera, e se vocês tiverem algum bonequinho desses Eu não tenho caixa postal pra vocês enviarem Então, se vocês tiverem algum bonequinho desses Levem na XMA Sério, levem na XMA Pra eu trazer aqui pra minha coleção Se vocês tiverem algum bonequinho, é claro que vocês não usem Ou que vocês não usam tanto, né Então, é isso Agora vamos trolar o João Eu vou pegar um baldão Eu acho que eu vou pegar esse baldão aqui Boa Aê Aê, maravilha Nossa, agora Eita preula Caraca, maluco Calma aí Calma aí Nossa, tá tudo sujo essa bagaça Aê, agora vai ficar limpinho, né, fera Vai, mano Agora vamos levar lá Caçamba, essa água é pesada, hein, velho Achei que a água era um pouco mais leve Abraça o bagulho Abraça o bagulho Agora vamos, vamos Andiamo Como eu abrirei essa porcaria assim Isso Andiamo 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 Calma aí que eu vou levar igual aquelas Aquelas loucas Ih, caraca Aqui o bagulho é louco Beleza, vamos lá levar igual aquelas mulheres lá Que levavam de antigamente Uou Nossa Meu Deus Caraca Porra, velho Não te molhou? Como não? Nossa senhora Caraca Que que você torna Nossa, o celular Deixa eu ver Nossa senhora Se estoura seu celular Aí eu ia ficar com vocês pesada, hein O que é isso? Caraca Moleque A bundinha molhada, prela A bundinha molhada Tomou susto, João? Tomou susto? Tomou susto? Tomou susto Caralho Calma, fera Calma Ah, filha da mãe Caraca, João Vitor Não tá vendo que tá molhado? Aqui Foi sem querer É que eu tava levando esses negócios ali pra Pra Amazônia E aí caiu na tua cabeça Gostou? 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 Nossa, foi muito, né, João? Ok Trolada feita Mas é isso Like favorito Se inscreve no canal Se vocês não forem inscritos Deixem nos comentários aí Algumas trolladas que eu posso fazer com o João Porque faz tempo que eu não faço trolladas com ele Na verdade, João? Não, não fala Fala aí, fala aí Não fala aí Dá um abraço aí Dá um abraço aí, João Fala em trolladas pra eu fazer no Pedro Fala em trolladas pra ele Pode falar também pra ele fazer em mim Só que ele nunca consegue, né? Se minha mãe ver isso daqui ela me mata Olha isso Cê é louco Cê é louco Cachoeira Bom, galera Mas é isso Like favorito Tivemos mais 5 vídeos hoje Valeu, falou e tchau O que cê vai fazer, João? Hã? Deixa eu ver esse cabelo Tá puto! Cê é puto! Puto! Vai, João Tchau 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 Tchau